Fala galera, aqui é o Pedro do Furio na área. Só quero comunicar a vocês que quinta-feira às 7 horas da noite vai ser a nossa live, tá bom? Eu conto com vocês agora então, quinta-feira, coloca na agenda aí, quinta-feira às 7 horas da noite vai ser a nossa live. Vamos conversar sobre vários assuntos sobre sanfona, vamos tocar músicas, vou mostrar pra vocês algumas técnicas que eu uso. Enfim, faz aquele papo legal, tá bom? Então já vou pedir aqui pra você se inscrever no canal, tá bom? Tem um botãozinho embaixo que se inscreva no canal, deixa o seu like que é muito importante, tá bom? E também caso você queira ser meu aluno, o meu curso vai estar aqui no link da descrição do vídeo, belezinha? Então quinta-feira às 7 horas da noite é a nossa live, conto com vocês lá galera, valeu, forte abraço!